Os grupos daquela época lá, principalmente na Norte, que tinha Nós, Revolução, Radicalibris, Atalaias, Argumento Decisivo, tá ligado? Os molequinhos tudo daquela época lá que fazia o movimento acontecer, e os Mano do Sul também, tá ligado? O Bad Black, o Jonas e o Cabeça, o Zedeg, que nem você falou, Filhos da Obediência, o Marquinhos, os moleques tudinho. Ali era a gênese do movimento da Santa Maria. E o que que acontece? O Nego Carlos tinha esse computadorzinho, tá ligado? E os moleques antigamente tinham que ir no estúdio pra você gravar uma mídia, os caras cobravam com a mídia, e pra fazer a gravação, só pra passar as bases, meu irmão, eram uns 5, 10 contos, era o COI. E nós, velho, nós sempre fomos humildes pra caralho, tá ligado? Na quebrada lá, a simplicidade, né, o Carlos sempre foi um moleque ponta firme, humilde. A rapaziada tudo caía lá e colava com a gente, pô, tá ligado? Principalmente quando tinha até a Façanta, aí todo mundo caía pra lá e nós gravávamos as mídias dos moleques no Nero, fazia os cortezinhos só de Ford, montava os introsinho pros moleques. Acabou que isso começou a se dar o nome de Cativeiro Norte, pô. Ah, é? É, nós fizemos o nome lá. Montamos uma banca, né? Montamos uma banca, Cativeiro Norte. Mas, tipo assim, tudo na inocência, mano. Sabe o que é você fazer as coisas acontecerem e você não saber nem o que tava acontecendo? Mas já tinha nome praquilo tudo, tá ligado? Parece até um assino, assim, sei lá. Porque cada quebrada tem seu movimento. Aqui no DF foi desse jeito. Planaltina, Ceilândia, Samamba, Recanto, tá ligado? Toda quebrada teve seu movimento. E lá na Santa Maria surgiu esse nosso lá, tá ligado? Então os moleques colavam lá no Cativeiro Norte, nós gravávamos o CD dos moleques, fazíamos as parcerias, gravávamos os sons. Nem à toa que aí, nesse mesmo tempo, surgiu o nosso primeiro CD demo, tá ligado? Porque, apesar do Nero Carlos ter uma mesadazinha tudinho, nós ainda não tínhamos condições de gravar um CD, tá ligado? Isso aí já era porque nós já tínhamos 5, 6 anos de grupo, mas não tínhamos dinheiro, tá ligado? Pra fazer a produção muito humilde, a rapaziada da época lá, todo mundo. Salve, salve, rap maníaco! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre! Corre lá! Faz teu corre! Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast! Paz! Paz! Paz!